A Thalia tem 19 anos, gosta de estudar, se exercitar, andar de skate, tudo isso é claro, ouvindo música. A música está o dia todo na minha vida, tudo que eu faço tem um dia que separo para a música. Eu estudo, depois que eu termino meus estudos, eu tenho tempo para ouvir um estilo de música. Quando eu vou andar de skate ou fazer outras coisas, eu tenho outro tipo de música para escutar, então ela está ligada na minha vida o dia todo e sempre. Para isso, ela sempre usa o fone de ouvido e admite que gosta mesmo de música alta. Eu gosto de música muito alta, nossa, não tem como você escutar uma música baixinha, senão eu acho que o valor da música perde. Agora, se eu chegar meu microfone aí perto, será que ele capta o que você está ouvindo? Não sei. Vamos testar? Vamos. É, e os hábitos dos mais jovens têm influenciado também os pais. A Rosângela admite que, com a influência dos filhos, passou a ouvir música para correr na praia, por exemplo. Eu uso para caminhar, para correr direto. Eu não consigo fazer uma atividade física sem o fone de ouvido. Mas o que vem para ajudar pode também ser um grande problema. Um estudo inglês da área de fonoaudiologia revelou que as pessoas estão usando fone de ouvido cada vez mais cedo e da forma inadequada. E que se isso não mudar, a tendência é que as gerações mais novas tenham que usar aparelho para surdez já a partir dos 50 anos de idade. Essa fonoaudióloga explica que os riscos do fone de ouvido são grandes. O fone de ouvido, hoje, ele está tornando um vilão para os jovens, porque ele está tendo um uso discriminado. Então, a gente pede aos jovens que façam uso conscientemente desse acessório. Então, que evite usar esse fone de ouvido no máximo, sempre no volume médio ou no baixo, e nunca muito por mais de uma hora por dia. E nós aproveitamos a presença da profissional para dar algumas dicas ao pessoal que gosta de usar o aparelho a todo momento. A dona Marinette é adepta ao fone. Mas será que ela usa da forma correta? Eu não gosto de alto, porque eu sei que afeta mesmo a audição. Já ouvi várias vezes falar na televisão e tal. Isso é bom, né? Ser baixo já é bom, né? Mas eu estou notando que tem um erro aí, pelo menos na escolha do fone dela, não é? Sim, porque eu aconselhava a usar sempre aquele que vai por fora da cabeça, né? Porque esses que vão por dentro, ele costuma a gerar uma pressão muito grande e com isso também prejudicar a sua audição. Mesmo você usando no volume baixo. Mas como você usa uma vez só por dia e só em um determinado momento, então com isso ela não vai ter essa lesão. Seja se divertindo, seja no dia a dia, cuidar da saúde auditiva é fundamental. Porque uma vez perdida, ela não volta mais. A partir do momento que você perde a audição, você tem como amenizar com alguns acessórios. Mas não quer dizer que com alguma medicação ela vai retomar. Perdeu, não tem como mais.